Chegou a hora do quadro Polícia na Cena. Olha, a casa caiu, viu minha gente, pra três homens acostumados a assaltar ônibus na Grande Aracaju. Olha, de acordo com a polícia, os suspeitos se passavam por passageiros. Você já deve saber essa história, né? Eu, pelo menos, quando andei de ônibus já vi muito isso, muito. Já fui vítima andando, dentro do ônibus, fora, tudo que é jeito. Mas essa é típica, ele entra se sentindo ótimo, para, fica ali no cantinho, às vezes senta. Tem uns que já chegam anunciando, né? Mas esses não. Eles chegavam, se sentiam ótimos, faziam ali o diagnóstico, pra depois pegar tudo de todo mundo. Isso acontecia no Marcos Freire, nas imediações do Morro do Urubu, no Parque da Cidade, onde eles anunciavam o assalto dentro do ônibus. Eles se programavam, no momento em que a polícia chegou, pra realizar um novo arrastão. Só que aí eles não contavam com o oitavo batalhão lá, que foi e frustrou essa ação desses criminosos. E quem tava lá é Marcos Couto na cena, minha gente, com exclusividade. Vem comigo? Vai na cena! Polícia na cena. Policiais militares do oitavo batalhão, que são comandados pelo Tenente Coronel Giovanni, conseguiram localizar suspeitos e terem realizado arrastões e ônibus aqui em Aracaju. O ponto base seria Conjunto Marcos 3 e 2, com destino Aracaju. Eles agiam, armados com facas, anunciavam o assalto. E agora, eles foram presos pela guarnição do Tenente Júlio Rimei. E a nossa equipe segue agora para o local da prisão. Cidade Alerta Sergipe, em ação, polícia. Polícia na cena. Já chegamos aqui nas mediações do Terminal de Integração do Conjunto Marcos 3 e 2. A viatura está ali parada e a informação é que o suspeito ou os suspeitos estão dentro da viatura e a guarnição da PM. Oitavo batalhão em ação. E a ocorrência aqui, ó, Terminal de Integração. Está ali o Tenente que está à frente da guarnição. Tenente quase informação. Estamos em ocorrência, acabamos de efetuar a prisão de três elementos, que estavam acostumados a efetuar assaltos aqui nas linhas que passam ali no Porto Dantes, Barre Industrial. Tem mais gente aí? Pode ter mais gente envolvida? Pode ter mais gente? Com certeza. Há indícios de que são duas equipes, né, que fazem esses assaltos. A gente tirou de circulação, está aqui, vamos conduzir agora para a Deplan para fazer os procedimentos cabíveis. Vamos ver se tem mais gente aí. Vamos acompanhar o senhor, vamos acompanhar o senhor. Polícia em ação e a gente acompanha agora essa ação da polícia, policiais militares do oitavo batalhão, que tem à frente o Tenente de Coralão Giovanni. A gente observa que a viatura vai logo ali à frente, possivelmente mais pessoas envolvidas no grupo criminoso, grupo esse que vem agindo dentro do transporte coletivo, eles fazem uma arrastão, saem do terminal de integração do conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro, e seguem com o destino Aracaju. O mesmo roteiro que segue aquela viatura do oitavo batalhão, eles seguem até o bairro Porto Danta, e na curva, conhecido como a curva do Morro do Urubu, eles descem realizando vários assaltos e levando com eles vários objetos e pertencem às vítimas. E a nossa equipe, com exclusividade, acompanha agora essa ação da polícia, essa ação do oitavo batalhão. Polícia na cena, Cidade Alerta, Sergipe. Tenente Júlio Rimeiro, os homens vão ser tirados agora. Quero que você defende alguma coisa? Se não quer que a notícia seja divulgada, deixa que o fato aconteça. Quando o fato acontece a notícia? Aparece, já apareceu. Três homens detidos, e o trabalho do Tenente Júlio Rimeiro, Tenente Coronel Jalvani, que é o comandante do oitavo batalhão. Como foi essa ação? Essa onda de assaltos naquela região do Porto Dantas, do Bairro do Estreal, vem acontecendo já há algum tempo. E todas as vezes que acontecia o assalto, o mesmo modo operando, de facas, desciam ali e entravam no Morro do Urubu, quando era da parte de cá do Moinho. E quando o assalto acontecia do outro lado, ali no Chica Chaves, eles pulavam para dentro da maré. E a polícia tinha muita dificuldade para poder fazer essas apreensões. Então montamos uma estratégia para poder prendê-los antes que eles cometessem um assalto, já que a gente sabia já onde era o ponto de assalto. Eles entravam nos terminais ou do Mercado, ou do Marcos Freire 2, e no meio do caminho eles efetuavam o assalto e desciam naquela região, porque é uma região de mata, não tinha como a polícia entrar. Então a gente montou a estratégia para que, quando esses elementos que já eram conhecidos das pessoas que tinham sido assaltadas e dos motoristas e fiscais de ônibus, eles passassem a informação para a gente e em loco a gente faria a prisão antes de chegar no ponto do assalto. E foi o que aconteceu. Eles entraram no Marcos Freire e nós esperamos ali próximo ao fórum. Assim que o ônibus parou, já tínhamos identificado qual era o ônibus. Assim que o ônibus parou, a gente fez a abordagem e tivemos a feliz notícia de estar com esses três elementos, exatamente eles mesmos que costumam fazer assalto naquela região e usando o mesmo modo de facas. Estavam com duas facas peixeira, fizemos a prisão e trouxemos aqui para a delegacia, plantonista, para que sejam feitas as providências cabíveis. E você já sabe, com imagem de Miro Ribeiro, apoio de Cristiano Souza, direto, Polícia na Sena, do 8º Batalhão, TV Atalaia, TV do Sérgio Panos, repórter Marcos Couto, para o Cidade Alerta. Trabalho da Polícia sendo realizado e a gente, é claro, mostra aqui. Agora, o meu diretor está me contando aqui, viu, para você que está assistindo aqui comigo, você que está aqui ligado no Cidade Alerta, que teve a maior resenha aí nessa matéria, feita por Marcos Couto, que teve bordão de Marcos Couto, teve bordão de Douglas Magalhães, tudo na boca do povo, eu estou curiosa, eu estou querendo assistir isso aí, bora ver, bora ver. Se não quer que a notícia seja divulgada, deixa que o fato aconteça. Quando o fato acontece a notícia, aparece, já apareceu. Como é que é, rapaz? Eu não ouvi não, eu não ouvi direito isso não, como é que é? Bota aí, bota aí, bota aí. Tenente Rúlio Rimeu, os homens vão ser tirados agora. Se não quer que a notícia seja divulgada, deixa que o fato aconteça. Quando o fato acontece a notícia, aparece, já apareceu. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, minha gente, bora trabalhar, bora.